Cauã Reimond exibe fotos da noitada e ganha elogios dos fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O ator Cauã Reimond é sucesso nas telinhas interpretando galãs nas novelas da Globo. Mas também é sucesso nas redes sociais, local onde compartilha seus momentos com seus fãs. E desta vez o gato postou uma sequência de fotos com a roupa escolhida para curtir uma noitada. Esbanjando estilo e sensualidade, o gato arrancou suspiros de sua legião de fãs e admiradores. Que homem lindo, disse uma seguidora. Esse Cauã é irresistível, afirmou outra fã. Ele é um colírio para os meus olhos, brincou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Cauã Reimond e do look do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!